As mulheres compõem a metade da população do Brasil, ocupam 42% das vagas de emprego e sustentam sozinhas 35% dos lares. Mas o que muita gente não sabe é que o nosso país é o país das empreendedoras. Eu trago um texto muito bacana de Jamil Chad, clique na descrição dessa postagem, você tem um link para o meu blog, falando sobre as mulheres empreendedoras. Essas pessoas decimidas, ousadas, corajosas. Mulheres são a grande força empreendedora do país. Insisto, clique na descrição dessa postagem, você tem um link para o meu blog. Até mais.